E aí galera, beleza? Tendo tutores na área trazendo mais um vídeo pra vocês Galera, depois que a gente lançou um vídeo aqui um tempo atrás aqui no canal Na verdade tem um dia só Onde a gente mostrou aí o WhatsApp Status Que ele saiu no Brasil A gente mostrou todas as funcionalidades e tudo mais Muita gente não gostou da atualização E aqui no canal a gente gosta de trazer todos os métodos Funções, funcionalidades Para ajudar você Então o que a gente resolveu fazer aqui hoje É mostrar pra você que existe uma forma de você utilizar o WhatsApp Sem aquele modo Status, tá? Sem que ele exista E pra fazer isso, na verdade é muito simples E eu resolvi mostrar pra vocês Vamos lá então Galera, então eu separei aqui esse APK, tá? Que é do WhatsApp Manager A versão é a 2.17.48 A gente vai fazer o download dela aqui, tá? Essa versão já está sem o Status Então você pode utilizar O download vai ficar disponível na descrição Você clica aqui Na variante, tá? Que é 2.17.48 É uma versão bastante instável Você clica aqui no botão Download APK Espera um pouquinho e vai fazer o download Enquanto ele vai baixando, o que você vai fazer? Agora você vai abrir o menu de configurações do seu Android Vai vir até aqui a chamada Segurança E vai marcar a caixinha Fontes Desconhecidas Que vai estar desabilitado por padrão Fica calmo que essa caixinha só vai permitir Que você instale aplicativos que não estão na Google Play Então é muito simples Feito isso, enquanto vai baixando aqui O que você pode fazer também é abrir o seu WhatsApp Vá até aqui as configurações Então você dá um clique aqui Vá até Configurações Em seguida você vai vir até Conversas E depois Backup de Conversas Aqui então você clica no botão Fazer Backup Pra fazer o backup Você só não precisará fazer backup Caso você marcar aqui pra fazer backup diário Como você pode ver, eu já tenho um backup de hoje Então eu não preciso fazer esse backup Mas você clica aqui no botão Fazer Backup Pra então não perder nenhuma mensagem do seu WhatsApp Beleza? Feito isso então, agora você já pode prosseguir Para prosseguirmos então Próxima etapa é desinstalar a sua versão atual do WhatsApp Como já fizemos o backup Não vamos perder nenhuma conversa Então você clica aqui E vai vir até Desinstalar Dá um OK e aguarde a desinstalação do app Desinstalou Beleza galera, já baixamos aqui o APK Agora você vai clicar em cima dele E vai clicar no botão Instalar Agora é só clicar no botão Instalar novamente E aguardar a instalação do aplicativo Aplicativo instalado, tá aqui Vamos colocar ele aqui na tela inicial novamente Agora você vai abrir ele na Google Play Vai clicar aqui nos três pontinhos aqui ó E vai clicar Para desmarcar a atualização automática Pra ele não atualizar automaticamente Isso é muito importante antes de qualquer coisa Porque não adianta você instalar o aplicativo APK E não desmarcar a atualização automática Feito isso então, agora o que você vai fazer? Você pode abrir ele de novo Clicar aqui em Concordar e Continuar É uma versão oficial, vale ressaltar isso pra vocês Clique no botão Continuar Aqui você já sabe o que fazer né Você dá as permissões pra ele E aqui você coloca o seu número Bom, então depois que você fez toda aquela confirmação já simples Básica né Agora ele vai buscar os backups Que foi o que a gente fez Antes de desinstalar o aplicativo A gente fez os backups Vamos então esperar ele ser restaurado aqui Ele encontrar os backups tudo certinho Então ó, backup encontrado Clica no botão Restaurar Ele vai restaurar todas as mensagens do seu aplicativo Feito isso então, clique no botão Avançar Agora você define o nome do seu WhatsApp Pode trocar foto de perfil clicando aqui também Depois clica sobre Avançar Então como você pode ver Esse aqui é o resultado final Já não temos a aba status Pra aqueles que não gostaram Tá E vamos ver aqui se tá pelo menos com os emojis Então ó, como você pode ver Ela tá com os emojis Aqueles emojis novos WhatsApp sem status Apenas aí com a função conversas Chamadas e contatos Gostou do vídeo? Deixa o gostei Compartilha com seus amigos aí Que não gostou da atualização Não esqueça de conferir o vídeo Que a gente tá recomendando No final desse tutorial aqui Pra quem gostou do modo status Ou quer dar uma segunda chance Então lá a gente mostra Tudo sobre ele Como utilizar e etc Beleza? Então é isso galera Muito obrigado a todo mundo Que assistiu mais um vídeo Eu fui, valeu Tchau 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 Tchau